Durante a manhã desta segunda-feira, uma quantidade de droga foi apreendida pelo efetivo da ROCAM do 24º BPM, na localidade conhecida como Buraco do Gerso, em São Domingos, distrito do Brejo da Madre de Deus. De acordo com informações da polícia, a equipe recebeu denúncias de que na referida localidade havia alguém comercializando entorpecentes. Diante dos fatos, a equipe se dirigiu até o local e constatou a veracidade dos fatos. O elemento suspeito acabou se evadindo do local, pulando o quintal de uma residência. Mas o policiamento apreendeu, em uma casa em que o indevido estava, cerca de 350 gramas de cocaína, 84 gramas de maconha e 15 pedras de craque, além de uma balança de precisão. Diante dos fatos, o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Para o Santa Cruz Online, Heloísa Saraiva.